Música Essa receita foi um pedido da Ruby Magrini, então nós vamos começar fazendo a calda do nosso pudim. Você vai precisar de um recipiente que possa ir ao micro-ondas, pode usar uma xícara ou um copo, eu estou usando esse, é de plástico e ele é bem fundo, não sei se dá para vocês verem, para não correr o risco de transbordar. Ele fica pouco, mas pode transbordar, então eu vou usar esse recipiente. E para fazer a nossa calda nós vamos precisar de uma colher de sopa do adoçante culinária, eu estou usando forno com fogão tal e qual. Então, uma colher de sopa e uma colher de café de água. Nós vamos misturar bastante. Ele vai ficar assim, preso. E nós vamos levar no micro-ondas por 20 segundos e retirar, misturar em todo o recipiente sem colocar a colher. Se não tiver bom, mais 20 segundos misturar. Se não tiver bom, mais 20 segundos. Eu vou falar para vocês quanto vai dar o meu, mas aí vocês vão fazendo de 20 em 20 segundos. Antes de colocar a calda, eu vou preparar o pudim, porque assim que ela estiver pronta, a gente já mistura. Então, nós vamos misturar os ingredientes para fazer o pudim. Aqui eu tenho o meu leite morno. Eu vou acrescentar a minha clara. Eu já bati ela. A clara. Vou adicionar 4 colheres de café do adoçante culinário. 3 colheres do leite em pó desnatado. E por fim, a nossa essência de baunilha, que eu vou usar uma colher de café também. Agora, com um garfo, eu vou misturar esses ingredientes. Bater mesmo. Prontinho. Ele fica líquido, bem líquido assim mesmo. E eu vou levar a nossa cobertura, então, ao micro-ondas. Vamos ver quantas sequências de 20 segundos que eu vou gastar. E já falo para vocês. Minha calda ficou pronta em 40 segundos. Duas sequências, tá? De 20 minutos. Ficou bem líquida. Ela não fica tão grossinha. Também não vai ficar douradinha. E agora, eu vou colocar os ingredientes do nosso pudim, que fica em cima, dela quente mesmo. Dá para vocês perceberem que sobrou bastante, tá? Então, o pudim veio mais ou menos até aqui. E o meu copo é bem grande. Mas é para não transportar mesmo. Tá, né? E nós vamos levar agora ao micro-ondas por um minuto, inicialmente. E se ainda tiver líquido, por mais 30 segundos. E assim por diante. De 30 em 30 segundos. Tá? Só a primeira de um minuto. Ficou pronto o nosso pudim. Lá no fundo. Tá? Eu precisei, então, de um minuto. E depois mais quatro sequências de 30 segundos. Então, eu coloquei um minuto, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos e 30 segundos. Dá para ver, ele não fica bonito, tá vendo? Que ele até transbordou, tá aqui sujo em volta. Foi o que eu falei para vocês. Tá? Por isso, usar um copo ou uma xícara maior. E aí, vocês vão esperar esfriar para desenformar. Bom, o meu pudim já esfriou. Eu vou desenformar. Então, a gente vai virar aqui. Vou colocar o prato por cima dele. E vou virar. Ele frio vai desenformar fácil. E aqui está. Deixa eu aproximar para vocês verem. A calda dele fica bem clarinha, tá vendo? Ela não fica douradinha. Não fica um pudim tão bonito como feito no forno, né? Mas fica bem gostoso. Eu gosto muito dessa receita porque ela é bem prática. Eu faço assim. Às vezes, para tomar um lanche bem rápido, você consegue fazer. Então, está aqui o nosso pudim de micro-ondas. Se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um gostei para me ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo. Tchau!